Estamos a caminho de Monte Azul Paulista Hoje o Juventus joga a 12ª rodada da Série A2 Será que finalmente o Moleque Travesso volta a vencer? Hoje enfrentamos o Atlético Monte Azul, o Azulão Fundado em 1920, campeão paulista da Série A2 de 2009 O último confronto entre as equipes foi em 10 de março de 2021 Pela A2, empate em 0x0 na Javali O último confronto em Monte Azul foi em 29 de janeiro de 2020 Empate em 1x1 Em 2016, pela A2, em Monte Azul, empate em 1x1 novamente Em 2013, vitória do Monte Azul por 1x0 lá Em 2009, vitória do Monte Azul por 4x2 também lá Na última rodada, o Juventus empatou em casa Com a portuguesa Santista em 0x0 na Javali Já o Monte Azul perdeu para o Primavera por 2x1 em Indaiatuba O professor Tuca Guimarães terá o retorno do volante Christian Que cumpriu a suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo Os jogadores pendurados com dois cartões amarelos são Helder, Wellington, Maicon e Maurício O professor Tuca Guimarães trouxe a campo o mesmo esquema tático Utilizado desde o início do campeonato Defensivamente, duas linhas de quatro jogadores Utilizando os atacantes Dudu e Maçon nesta linha Deixando Igor Baí e Negeba à frente De posse de bola, o Juventus abre os seus atacantes velozes pelas pontas E recua Negeba para a armação das jogadas As substituições ao longo da partida trocam peças Mas o esquema tático é mantido Nesta partida, o Juventus sofreu novamente com o problema de criação de jogadas ofensivas E a transição do campo defensivo para ofensivo Sofremos um gol irregular O link para o vídeo que explica tudo sobre o lance está nos comentários Ele deu gol, falta no André Dias, ele deu gol Empatamos em uma boa jogada aérea Com o lateral direito Helder aproveitando o cruzamento do atacante Wellington E novamente sofremos um gol por desatenção nos descontos Ao término da rodada, o Juventus cai para a nona colocação Ficando de fora do G8 Com mais esta derrota, a equipe Grenat aumenta sua série negativa Nas últimas 8 rodadas, conquistou 3 pontos de 24 possíveis Um aproveitamento de 12,5% A camisa nova que estreou junto ou trazendo essa série negativa Continua sendo utilizada Curtam este vídeo, compartilhem e nos sigam nas redes sociais Ficando de fora do G8